Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai lançar novos games para renovar o público-alvo da plataforma 3DS. O portátil se transformou num dos consoles mais vendidos dos últimos tempos. Dunkin' Con Country Returns traz a dupla de macaquinhos que cativou a geração Super Nintendo. O game é no estilo 2D e mantém a mesma característica da franquia. O lançamento mundial é no dia 24 de maio. Outro game de peso é Mario & Luigi Dream Team. O jogo inédito traz os irmãos encanadores mais famosos do mundo em missões inusitadas, dentro dos sonhos de Luigi. A meta é a mesma de sempre, salvar a princesa. A novidade é o uso de comandos touchscreen. Já o herói Link está de volta. Legend of Zelda A Link to the Past 2 continua o game de sucesso dos consoles 16-bits. E tem melhorias, como gráficos 3D e um sistema que transforma Link em um desenho para poder deslizar pelo cenário. A mecânica muda o ângulo de visão do jogo. Os lançamentos estão previstos para maio. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano. Apenas Zelda tem previsão para o fim do ano.